A revolta tomou conta de parentes e amigos na chegada do caixão de Yasmin Vitória ao velório. O pai da menina de 3 anos não aguentou a dor de ver a filha no caixão e desmaiou. Yasmin foi morta com um tiro na costela. Ela estava com a mãe e a avó paterna em uma chácara na zona oeste da cidade quando foi atingida. A criança chegou a ser levada a um pronto atendimento e em seguida para o hospital da criança. Passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu. O autor do disparo foi o padrasto de Yasmin, Roberto Siqueira, de 19 anos. Para a polícia, Roberto contou que o tiro foi acidental. Mas para alguns familiares e amigos da família, Roberto atirou para matar. Já a mãe da criança, Emily Feitosa da Rocha, de 18 anos, afirma nesta mensagem que o companheiro atirou por acidente. Depois dessa eu acho que não foi um acidente não. Porque como avó, eu sei que ele não gosta da minha neta. Eu sei, eu sinto que ele não gosta. Roberto Siqueira foi preso horas depois do ocorrido e deve responder por homicídio doloso. Pois segundo a polícia, ele sabia que a arma, uma espingarda de fabricação caseira, estava engatilhada. Ele assumiu o risco no momento em que ele foi advertido que a arma estava municiada e que ele não deveria municiar o armamento. Mesmo assim, ele insistiu, sabendo, ele assumiu o risco de provocar a morte de alguma pessoa. E foi exatamente, infelizmente, o que aconteceu. Emocionada, a avó de Yasmin desabafa. Está doendo muito. O coração é uma partida. Não aguento mais. A avó ainda não.